Fala galera, hoje vamos falar da animação live action de Aladdin, um clássico de 1992 e crianças tirem os adultos da sala. Esse clássico tem a direção do Gwy Hitch, que não lembra de Gwy Hitch, ele fez Sherlock Holmes e fez também Snatch Porcos e Diamantes. Ele tá na direção dessa refilmagem do Aladdin e o clássico todos conhecem, então esse vídeo vai ser com spoilers, mas como todos conhecem a história do clássico, acredito que não vai ter maiores problemas. O filme é um filme muito acelerado e a matemática não bate, porque eles aceleram a história do filme, praticamente não contam a história, começam já de onde que Jasmine Aladdin se conheceu e o filme acaba sendo ainda mais longo do que o anterior, a animação. A animação tem uma hora e meia de filme e esse tem duas horas e oito, então assim, cortar o roteiro e não contar a história não fez juro se fosse economia de tempo, né? Foi uma economia burra ali e cortaram o filme sem necessidade alguma, né? E a ambientação do filme é uma ambientação até legal, eles fizeram uma boa redução de Agrava, fizeram uma boa redução da Caverna e o filme começa com um ato, o Will Smith contando para os seus filhos sobre o Aladdin e sobre o gênio da lâmpada que ia contar essa história para os seus filhos e quando começam a tocar a noite da Arábia, você já imagina que vai assistir um puta filmaço e você fica com aquela esperança, mas o filme não é tudo isso que se espera pela primeira cena ser maravilhosa. Já começa a Jasmine e o Aladdin se conhecendo, como eu disse, não conta as frustrações que ela tinha que ela conversava com o tigre e que ela queria fugir do castelo, pois ela tinha que conhecer toda vez um príncipe chato que ia lá, então não conta essa parte, já vai direto ao assunto. Os melhores personagens dos filmes são os personagens que são realmente de ficção. O tapete está muito bem, o Abu está muito bem na trama, o Iago não vai tão bem porque reduziram um pouco as falas dele. Quem se lembra do desenho, o Iago era um cara que fazia os planos junto com o Jafar, era um papagaio ali bem ousado, também um vilão. E já nesse, ele é apenas o amarra cachorro do Jafar, ele está ali para repetir o que o Jafar fala e nem é um Jafar tão bom assim para ter o Iago como assistente, né? Falando do Jafar, a maior decepção do filme é esse cara que interpreta o Jafar. Realmente ele está muito mal, o cast foi muito mal escolhido, escolheram um cara mais jovem, não tem aparência do Jafar, não tem a sagacidade do Jafar, a malícia, a maldade. Não conseguiu expressar em nenhum momento, se não conseguiu achar o Jafar no personagem dele em nenhum momento do filme. Então ele é a parte mais decepcionante aí do filme, junto com o Aladdin também, que é uma outra decepção. O Mena Masuji tentou fazer o papel ali, o cabelo dele não dava, o jeito dele não dava. O Aladdin do desenho, ele é um pouco tímido, e tem a malandragem de ser aquele ladrão, e ali ele não tinha tanta malandragem, não tinha timidez, tinha um sorriso ali bacana, imponente, mas só isso. Eu acho que é muito fraco, você também não reconhece o Aladdin ali na trama, então o Mena Masuji não foi bem, e não conseguiu carregar o papel da magnitude do Aladdin. A Omi Scott, outro grande nome no elenco, fazendo a princesa Jasmine, ela tem o melhor figurino ali, você consegue ver a Jasmine ali nela, o figurino foi bem escolhido, bem acertado em quesito dela, mas a atuação dela é razoável, não é tão grande. Ela tem uma relevância maior no filme, deram mais falas pra ela, deram mais protagonismo pra ela, mas também não acertaram muito. Fizeram um pouco do lance do empoderamento, ser uma coisa bem atual, não sei o que, já é uma coisa bem batida, já não é também tão atual, e não foi também tão bem feito. Ela canta bem, dança bem, assim como o rapaz que faz o Aladdin, também canta bem e dança bem, mas só isso, não são atuações maravilhosas, deixam a desejar. E o Will Smith é o que tem de melhorzinho ali, ele faz um gênio legal, não é aquele gênio do Robin Williams, tudo caricato, com os trejeitos todos ali, feito no desenho e dublado pelo Robin Williams de forma maravilhosa. Também quem quiser ver mais sobre o Robin Williams, tem um vídeo aqui com os 5 melhores filmes do Robin Williams, mas o Will Smith vai bem, o Will Smith tenta fazer o papel ali bom, eu acredito que não é papel pra ele, então ele teve que fazer um papel realmente bem difícil, tem muitas dificuldades, conseguiu fazer, mas com muitas dificuldades. Eu acho que esse papel seria um papel para Jim Carrey, por exemplo, que fez o Máscara muito bem, então Jim Carrey é bom pra fazer papéis caricatos, papéis que tem que fazer muita performance, então Jim Carrey seria o melhor candidato pra esse personagem, eu vi muito dele no personagem ali, seria muito bom se fosse ele, mas o Will Smith não é a pedra no sapato do filme. A pedra no sapato do filme é realmente tirar um vilão que era muito bom do desenho, que era o Jafar, e colocar um vilão muito ruim, um live action, e colocar um Aladdin, que você não consegue ganhar ele, e você também não consegue ganhar o romance entre o Aladdin e o Jasmine. É muito rápido, é corrido, você não vê paixão entre os dois, os musicais que envolvem os dois também não são todo aquele brilho que era no desenho, então esses pontos deixam o filme muito abaixo do esperado. Eu realmente me decepcionei com o filme, saí decepcionado da sala de cinema, e acredito que muitos de vocês aí que vão assistir o filme possam gostar, mas a maioria acredito que não vai gostar, principalmente se assistiu e levou como comparativo o clássico de 92. Perto do clássico de 92 é muito fraco, o filme Aladdin realmente não é boa a readaptação, continua exaltando o clássico de 92, o cast de Aladdin, o verdadeiro clássico de 92, porque pecaram no casting, pecaram nas atuações, pecaram no roteiro mal adaptado, o roteiro muito rápido, a direção do Guri Hitch também, ele não conseguiu poudar o que vinha ruim no elenco, então o filme realmente não funcionou, o Aladdin não funciona, poderia não existir esse live action, e ficar só com a versão clássica de 92. Então é isso, valeu, até o próximo vídeo galera.